Olá meus amigos do canal, e aí tudo bem? Espero que sim! E aí, vamos de mais sugestões? Então, já reparou como a casa fica mais colorida, perfumada quando decoramos com flor? Então, elas alegram qualquer ambiente, não é mesmo? Hoje eu trago alguns modelos de floreira e de como aproveitar cada uma delas. As floreiras de janela são as mais tradicionais de todas, porém, não é todo mundo que pode ter. Somente casas conseguem investir nesse tipo de decoração. Os apartamentos, que geralmente possuem diversas regras para decorar a área externa, não tem o costume de colocar uma floreira na janela. Caso você quer ter uma floreira na janela, tenha cuidado para combinar ela com o estilo da sua casa, em fachada mais rústicas, aposte nas floreiras de madeira. Já uma mais moderna pode ser uma floreira de ferro. Como a janela fica à disposição da chuva e do sol, eu indico que você opte por um suporte para floreira de ferro, que é mais duradoura ao tempo. Nas floreiras de parate, é um material mais versátil que existe. Você pode fazer desde móveis estruturados, como piscinas, até mesmo os mais simples, como uma floreira de parate. Existem diversas maneiras de fazer uma floreira de parates. A mais simples consiste em manter a estrutura e encaixar os vasos de flor entre as madeiras dela. Também vale lembrar que a floreira de parates pode compor a decoração da sua casa, ou até mesmo que uma festa de casamento rústica. E aí, gostou da ideia? E que tal fazer um aí na sua casa? Então, compartilhe esse vídeo, deixe seu comentário, se inscreva no canal, cada um ainda não seja inscrito, e ative o sininho para receber notificações todas as vezes que chegar vídeos novos aqui no canal. Vai curtindo as ideias aí, que com certeza você vai achar alguma que vai se encaixar na sua janela. E aí, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, gostou do vídeo? Então, não se esqueça aí de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações todas as vezes que chegar vídeo novos por aqui. E eu já vou ficando por aqui, te aguardo no próximo vídeo, fiquem todos com Deus e tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.